Olá, amigos! Hoje eu tenho novidades para você que procura imóveis na praia para comprar. Nós estamos filmando diretamente do barco de Incibratel 2, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Estamos a apenas 1.100 metros do mar, uma rua cheia de moradores. Nós estamos próximos a vários comércios. Aqui pertinho você encontra vários comércios, tudo o que você precisa. Poço de gasolina, restaurante, banco, supermercado. Tem tudo aqui pertinho, panificadora, tem tudo aqui bem pertinho. E a casa que eu vou te mostrar, gente, é essa aqui. Uma casa muito bem construída, muito bem acabada. Tem um acabamento show de bola, gostei demais do paisagismo dessa casa. No acabamento em si, você vai conhecer os detalhes, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. É uma casa perfeita e num preço que você, com certeza, também vai amar. Portão em alumínio, a gente tem paisagismo aqui na frente, uma calçada bacana, muro alto, cerca elétrica, portão automatizado. Muito bacana mesmo. Vem comigo que eu te mostro tudo. Uma casa com piscina, dois dormitórios, churrasqueira. Tem tudo o que você precisa para viver com conforto e bastante comodidade aqui nesse imóvel. Tem piscina, tem dois dormitórios, tem espaço gourmet. Olha o tamanho desse quintal aqui, gente. Um quintal grande, cabem vários automóveis aqui, tanto aqui na frente, quanto aqui na lateral do imóvel também cabem vários automóveis. E olha o estilo da casa. Uma casa imponente, uma casa com pé direito alto, uma casa com acabamento perfeito. Vem conhecer a piscina comigo, uma piscinona. Bem bacana, o sol apareceu, que bom. A piscina com cascata, com hidromassagem, com banco molhado, com bordas em mármore, com um chuveirão bonitão aqui do lado. Você pode reunir a galera aqui e fazer a festa. Nós temos ainda aqui na parte externa o espaço gourmet, que fica aqui desse lado, gente. Olha, totalmente coberto. Espaço gourmet desse imóvel. Eu tenho uma churrasqueira em alvenaria. Aqui do lado nós temos uma pia com uma torneira bonita também. Ali atrás a gente tem a área de serviço, que também é coberta. Aqui é tudo em alumínio, gente. Tudo em alumínio. Telhas esmaltadas, não dá problema de sujeira. Uma telha bem bacana também, moderna. Todo mundo está usando. E agora eu vou te mostrar o interior do imóvel. Olha a fachada aqui dessa porta, que legal. Ficou bem bacana, né? Olha o interior do imóvel. A gente tem aqui um piso bonitão em porcelanato. A gente tem uma sala em conceito aberto com a cozinha. Olha o teto, que bonito. Uma sanca lindona também. Iluminação em LED. Muito bacana, muito bacana mesmo. Olha os lustres, que bonito. Uma casa perfeitinha, gente. Para você e sua família viverem bem, com bastante conforto e segurança. Tem um bairro bacana que você já conhece. Sibratel 2 é um bairro completíssimo. Aqui a gente tem uma P&L bem grandona também. Tem um espaço para colocar o fogão cooktop. A gente tem aqui o espaço para geladeira. Completíssimo. Essa porta dá acesso à parte de trás do imóvel, onde eu acabei de te mostrar. E agora eu vou te mostrar o banheiro social. Olha só que banheiro lindo, gente. Um banheiro com nicho, um piso ali, um revestimento 3D. A gente tem aqui uma pia bonitona também em granito. Banheiro bem bacana mesmo. O primeiro dormitório, janela em alumínio, várias tomadas aqui. Eu gosto disso. Tomada é muito bom. Sempre bem-vinda, né? Uma tomadinha. Todo mundo hoje em dia está carregando o celular. E aqui é a suíte do imóvel. Uma suíte bonitona também. Tem vista para a piscina essa suíte. E aqui a gente tem o banheiro da suíte, que também é bonito, também é bacana. Gente, uma casa top e barata. Vou te falar o preço agora. Você não vai acreditar. Olha o balcão em granito aqui, que bonito. Uma casa bem construída, bem localizada. Deixadura eletrônica digital, bem bacana. Porta em madeira maciça. Gente, tudo isso que você está vendo pode ser seu por apenas 320 mil reais. Está muito barato mesmo. 320 por uma casona dessa vale muito a pena. Se você quiser financiar, é possível. Só me ligar. Vou te falar o valor da entrada, das parcelas. E quantas vezes você pode financiar esse imóvel. Vem conhecer de perto esse imóvel. Me liga e agenda comigo uma visita. E eu terei o prazer de te receber aqui na nossa linda cidade, Itanhaém. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.